Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, olha onde está? O 00? E Rosa éada? Eu... Você Getouuu? Já? 報 cô ITRA leastou quando? Eu vou teinander. Eu ainda? N�님! Olá, nós temos outra Suzuki Renan? O 00? Olá? Olá? Eu estava no pior! Não há algo certo. Eu falo que a gente gostou de falar de Deus. Acabou! Não há algo com Deus. A Lava. Ei! Ele sabe que não foiей como Ele Jr. Jesus! vamos é vamos vamos ah buttons doesn't está wird lot de aqueles kez la cu extつ marie you walk all odáwa you walk on the law wow cool ima so be ledo marie you walk all along waa coro olipa silo hotel a baby dog ball or more long oh ah to reiki bangi guru over a cool over a cool how a college a kamata kaka 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 solo push my bass in the water oh toba Oh, Deus não está se torne. Se alguém tiver um caça sobre isso, são eles, eles têm um caça sobre o fogo, o que a gente tem um caça de baixo? Mas o que você tem? Ou o nosso trabalho seja sempre agregado? Ou o nosso trabalho aqui? Ei! Nós sabemos que eles possam ir a escraxer, E aí o que você pode fazer, mas que você possa fazer essa vida? O que você pode fazer? Estou aqui de você? Ai, você pode não se tornar para viver? Você pode me ser assim, que faz nada? Você pode para fazer nada? Você pode me dizer, como vem? Amém. como o Él? Quemicia File Você liberou Como Você Se Flor B O que é isso? Pança, nós podemos. Ele morreu para ele. Ele morreu para hacer este ramo. Ele morreu para o final. Ele morreu paraulusar e os seus habitantes. Ele morreu para number. Ele morreu para chegar這 whole foods. Ele cost pecadores com t AstraZeneca. Ele morreu para comprar. Não entende Você está fazendo isso Você está fazendo isso Você não entende Você só está subindo Essa folha Eu não entendi A vida ou a Jesus A vida ou um A vida ou um É muito prabera A vida ou uma É muito prazer Eu não entendi Aba é o meu irmão O meu irmão é meu irmão A irmão é o meu irmão Ah, quem é meu irmão? A irmão é meu irmão Hello? Amém. Amém.